Canta na fazenda da esperança mora o meu amor Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem lhe avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério, cheio de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhado, pois amo tanto Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos seus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Desde natureza realçando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez atrai meus sentimentos Você seduz o universo até meus pensamentos Você é tudo o que pedi pra Deus Oh Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos seus Pra se fazer real a nossa fantasia 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 Obrigado.